Você ficar quieto, não falar mais nada, você só ignorar o problema e deixar as coisas piorarem, é a receita perfeita pra você esperar uma catástrofe acontecer. E muitas vezes uma catástrofe irreparável. Porque alcoolismo é coisa séria. Só que é o seguinte, então não é você ficar quieto, agora eu não vou falar mais nada. Não é isso. O jeito certo é você entender o que a pessoa precisa. Que é o quê? É refletir sobre os próprios problemas. É você vai fazer o quê? Você vai estimular essa pessoa a refletir sobre os problemas dela e que ele se responsabilize pelos problemas. Sem que necessariamente exista um rótulo, sem que necessariamente exista uma competição a respeito de quem está certo, quem está errado. Isso faz toda a diferença do mundo. Porque é importante que a pessoa reconheça a necessidade de mudança. É diferente. Perceba, é muito diferente a pessoa reconhecer, admitir que é um alcoólatra é uma coisa. Reconhecer e se deparar e ter noção da necessidade de mudança. São coisas muito diferentes. Apesar de poder parecer, mas é um universo diferente. Completamente diferente. e um vai te levar e fazer quem você ama, admitir que é alcoólatra vai te afastar do seu objetivo. Vai afastar essa pessoa que você ama até da sobriedade. E o outro vai permitir você conseguir fazer a pessoa que você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Que é você estimular essa pessoa a se deparar com elementos, com situações, ou até mesmo através de técnicas de comunicação para que ela reflita sobre o que é melhor. E o que não é tão interessante na vida dela. E aí tem muitas técnicas para fazer isso. É o seguinte, mas porque é importante que essa pessoa se depare com os fatos de que beber não é tão interessante e que a vida em sobriedade pode ser muito melhor. Certo? E não através da argumentação ingênua e muitas vezes agressiva.